Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Eu respeito opiniões. Porque se eu não respeitasse opiniões, eu não estaria aqui. E uma das pessoas que insiste me chamando de burro, ela vai me chamando de burro. Vai me chamando de burro. É o beleza em pessoa. O beleza em pessoa é uma das pessoas que insiste, está tentando transmitir esta mensagem que eu sou burro. Que eu sou burro, eu sou... Eu não gosto de falar deste cara, mas o programa meu eu posso falar de quem eu quiser. E o cara insiste que eu sou burro, que eu sou um peço comunicador. Agora vamos lá calcular o seguinte. Eu sou puro, sou um peço comunicador. Uma das pessoas é o beleza. Ele insiste, ele tenta... As pessoas já sabem que eu não sou letrado, as pessoas sabem que eu não estou na universidade. Eu, em particular, já falei isso. Eu não sei porque as pessoas já insistem falando aquilo que eu já disse. Eu já disse aqui, eu já falei aqui, que eu não fiz o curso de jornalismo. Eu já falei, mas as pessoas, principalmente este jovem, beleza, pessoal, parece que tem uma agenda com a minha pessoa. Mas é importante dizê-lo e quero lhe dizer de uma vez por todas. Meu rapaz, estás a perder todo o tempo comigo. Eu não sou de responder porque eu estou com consciência limpa. E não sou um jovem com segredo. A minha história de vida é um livro aberto. As pessoas sabem de onde eu venho. As pessoas me conhecem. Nunca menti que tenho um diploma. Nunca falei isso. Eu já falei que sou formado em jornalismo. Eu já falei que tenho um diploma. Nunca falei isso. E eu aprendi com o tempo. O português ainda estou a aprender. O vocabulário ainda estou a aprender. Mas, bro, você não acha que está a perder seu time? Toda hora o Fred é puro. É um péssimo comunicador. Vamos fazer assim. Um pequeno exemplo. Você é letrado. Você é tão inteligente. Que quando faz os teus vídeos. Sem falar da minha pessoa. Você não tem likes. Os teus vídeos. Só tem visibilidade quando você fala da minha pessoa. Do puro. Do tipo que é um péssimo comunicador. É incrível que ele é um bom comunicador. Eu conheço esse rapaz. O Beleza em Pessoa já foi meu repórter. Eu já falei isso antes. Quando eu trabalhava na TV Sucesso. Ele já foi meu repórter. Ele já trabalhou na TV Sucesso. Ele foi meu repórter. Quando eu fazia o programa Batida. E eu sei que sempre o sonho dele foi ser um apresentador. Ele sempre sonhou ser um grande apresentador. Agora eu não sei o que aconteceu. Porque é que ele depois não deu continuidade. Mas é incrível que ele me chama burdó dos dias. Peço o comunicador. Mas sempre que ele faz um vídeo que não está relacionado com o puro. Ele não tem likes. Ele não tem visualizações. Mas sempre que ele fala do puro. A página dele explode, mano. Ele tem mais visualizações. Agora presta atenção. O que eu estou querendo lhe dizer, irmão. Não perca o teu tempo comigo. Eu só estou falando porque. Não porque me abalo com os teus vídeos. Com os teus comentários. Não vai falar nada, pai. 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 Obrigado.